Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, estou morrendo de saudades de todos, mas agora a gente tem essa ferramenta para poder voltar com as nossas atividades por enquanto por videoaula, coisa que eu vou confessar, não tenho muita experiência e fica até meio sem jeito, mas vamos nos adaptando conforme o que se pede. Enfim, o que eu queria falar é que nós vamos continuar com a nossa proposta de reutilizar as coisas que temos em casa e criar coisas úteis. O que acontece, eu andei pesquisando alguns vídeos e o Pinterest que todo mundo conhece, que é um aplicativo muito bom, que a gente encontra muitas ideias e aí eu encontrei umas luminárias coisas com pote de vidro, que eu gostei muito da ideia, então eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui em casa, o importante é ter o pote de vidro e o que eu tenho aqui em casa e como que eu vou trabalhar com isso. Então eu tenho esse pote com tampa, pote de azeitona, que eu não usava mais, eu até usava para colocar vela, está bem feinha, bem sujinha, uma peça de molinete, um soquete, está vendo? Mas é um soquete velho que, enfim, ia para o lixo, também não vai, vou reutilizar. Então são essas as coisas que eu vou utilizar para fazer a luminária e aí a gente vai dando continuidade passo a passo, tá? Bom gente, nós vamos começar com a higiene do vidro. E aí gente, ó, limpou, está limpinho, está vendo? Bem limpinho. E a mesma coisa, acho que aqui vai dar para ver melhor, aqui ó, vai dar para ver. Ó, vocês estão vendo que aqui tem a data de validade? Como que a gente faz para remover isso? Com água não sai. Então a gente pega a acetona, o removedor de esmalte e tira tranquilamente. Ó, sai tudo, tá? Fazer a limpeza do vidro, como eu falei do outro, aí eu volto. Bom gente, agora, para a gente começar o trabalho, a gente vai precisar dar uma mão de prime no queijo. Só não vai pintar o vidro, o resto a gente vai pintar tudo, vai passar prime em tudo. E o prime, a gente vai fazer aquele prime caseiro que eu já fiz. Uma colher de sopa de tinta. Essa tinta que eu estou usando é a tinta acrílica de parede, mas pode ser a PVA. Ela é mais em conta que eu não tinha, só tinha essa acrílica. Uma colher dela. Importante gente, não diluir em água. Nunca coloca água dentro da própria lata da tinta, porque é isso que dá aquele cheiro forte, que deixa aquela coisa insuportável. Lá é porque mistura a água. Então, toda vez que vocês quiserem fazer alguma mistura com água, diluir um pouquinho, tira da lata em um recipiente à parte, coloca lá o tantinho de água e beleza. Mas, no caso do prime, é importante que ele esteja da forma que ele saiu da lata. Mas a recomendação é que não faça isso. Não dilua na água, porque ele fica mais resistente. Então, é uma colher de tinta. Mistura. Uma colher de amido de milho. Vamos botar aqui. Uma colher de sopa de amido de milho. Mistura. É importante misturar bem para não deixar nenhum granulado do amido. Tem que estar em uma consistência bem cremosa e sem nenhum granulado, tá? E aí, vocês vão colocar duas colheres de cola branca. A cola ideal é aquela cola cascoresca. Ela é a top de linha. Mas pode ser qualquer outra cola branca, tá? Vamos usar aqui duas colheres de sopa de cola. Uma, duas. Mistura bastante. Se, caso vocês tenham feito, se esse tanto de prime for suficiente e sobra ainda para fazer uma outra peça, é recomendado o quê? Ai, tá lá na minha cozinha. Pera lá. Vinagre. Então, a gente coloca uma colherzinha de vinagre. Vou lá pegar, vou misturar e depois eu volto com ela pronta. Bom, gente, ó. Já coloquei o vinagre e estou mexendo. Tem que mexer bastante. Não pode ter preguiça não. A consistência, como que fica. Entendeu? É isso aqui, ó. O ideal é a gente pegar uma esponjinha para poder pintar as peças. Então, eu vou pegar uma esponjinha, molho no prime e dou batidinhas até cobrir toda a peça. Certo? Vou fazer isso em todas as peças. Ó. A forminha que é de lata e o prime também adera tanto quanto no plástico e no vidro. Tá? Esse prime é muito bom. Então, vamos fazer isso em todas as peças que você for utilizar. Depois eu volto com elas pintadas. Importante, deixa secar a primeira demão e dar uma segunda demão. Ok? Nós vamos pintar primeiro com o betume. Depois de pintado, o fundinho, que esse vai ser o pé, a tampa e aqueles acessórios todos. Vou pintar tudo com o betume e aí eu vou mostrar para vocês como que ficou. Bom, gente. Ó. O betume é esse. Né? Betume da Judeia. Eu não tenho água rasa, vai o thinner mesmo. Porque ele é solúvel em thinner. Aquela esponjinha que vocês fizeram o prime. Sempre que fizer, lava ela e seca bem, seca com paninho. Principalmente para usar o betume com água rasa, que não é solúvel em água, né? Então, não é bom misturar. Então, deixa a esponjinha bem sequinha. Coloca um pouco de betume. Importante, num pirex, numa latinha, porque senão corrói, tá? Porque nós vamos colocar um pouquinho de thinner. Aí, umas gotas de thinner. Dá uma misturadinha. Dá uma misturadinha com o pincel. Aí você pega as pecinhas que passou prime e vai dando batidinha também, ó. Certo? Eu vou fazer isso em todas as peças. Já vou colar. E aí eu mostro como ficou. Olha, pessoal. Eu já pintei de betume. Só que pro meu gosto, eu quis mais escuro. Então, eu fiz diferente. Eu coloquei mais betume e água rasa o suficiente só pra poder deslizar o pincel. Quem gostar de mais clara faz aquele esquema, né? Menos betume, mais água rasa ou thinner. Bom, pessoal. Pra fazer esse pote aqui, como eu não vou usar o EVA nada, ele vai ficar no vidro puro. Eu vou só montar as pecinhas que eu pintei com o betume. Eu vou usar um arame. Eu cortei um pedaço de arame suficiente pra fazer uma alça. Então, eu vou colocar aqui por dentro do soquete. Ó. Saiu aqui. Tá vendo? Vou colocar na lata que eu fiz um furo com prego. Ó. Entendeu? E aqui eu vou virar ele pra dentro pra fixar. Ó, pessoal. A tampinha ficou assim. Tá? Tá? Aqui embaixo, ó. Aquela sobra de arame, eu com o alicate, eu entortei elas pra ficar bem firminha. Tá vendo? Ó, entortadinha. Pra ficar firme o puxador, o negócio de pendurar. Certo? Certo? Bom, é isso, pessoal. Ó, agora com a velinha dentro. Que gracinha que ficou. Aquela luz fraquinha. Uma luz calma. Pra relaxar. Pra decorar. Muito gostoso. Eu achei um charme. E feito com tudo que a gente tem em casa. Que vai pro lixo. Isso que é mais legal. Olha que fofura. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, gente. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E beijos de luz. Tchau.